Esta idosa de 75 anos registrou queixa contra uma vizinha que a teria agredido na manhã de domingo no Jardim Piratininga, em Limeira. Ela tem o hábito de alimentar e até castrar gatos de rua, o que teria causado a confusão. Ela mora com o filho mais velho, está separada do marido desde 1989 e tem nos animais a companhia de todas as horas. Uma vizinha, por causa de coisa, vizinha não, ela mora na rua de lá, por causa de dar comida para o gato. E o que aconteceu? Ela jogou, jogou tudo o que tinha ali na frente da minha casa e para o gatinho pequenininho o leite, ela jogou e jogou até a vazia ir embora. A vazia a gente tem uma outra, mas não é certo, ela não tinha que vir fazer essa mavoadeza. Animais que estavam sujando a vizinhança. Ela deu um empurrão, quase me derrubou, eu vim me equilibrando até o portão. Uma distância de uns 30 metros, que foi que eu cheguei, tranquei o portão e ela dava muro no portão. E ela de manhã ninguém viu, não tem testemunha. A rotina da idosa é de acordar todos os dias e deixar comida e água para os animais de rua. Deixo comida e água, que nem agora está com pouco, porque não é a hora deles vim comer, mas depois das quatro eles vêm, daí eu já ponho fresquinha a comida. A água eu já troquei, troco todo dia, duas vezes por dia. Eu tenho amor por eles, porque eles são muito dócil, eles são muito amorosos. A água eu já troquei, troco todo dia, três vezes por dia. A água eu já troquei, troco todo dia, três vezes por dia.